Olá! Como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais, da CEMED Manaus. Hoje, você aprenderá sobre organização de textos. Partiu para mais uma aula? As nossas aulas têm sido incríveis. Olha, não tenho do que reclamar. Já falamos e conhecemos sobre fábulas, poesias, poemas visuais, poemas sonoros, receitas, textos injuntivos e instrucionais. Eita, fiquei até cansada só de falar dos gêneros que conhecemos ao longo da nossa caminhada até aqui. E olha que eu nem falei de todos. Hoje será mais que especial, pois iremos rever alguns desses textos. Porém, quem escolherá quais deles serão relembrados na aula de hoje, será a Máquina de Histórias. Nada mais justo, pois ela tem colaborado com a maioria das histórias, títulos e até personagens. Seja bem-vinda, Dona Máquina de Histórias! Fique à vontade, Dona Máquina. O que será que ela nos entregará? Que demais! Olha só! Leia comigo. Não me lembro de ter entregado para a professora. Eu me esqueci de entregar. Será que eu entreguei o trabalho de ciências? A Dona Máquina nos entregou uma história em quadrinho. Você se lembra dessa historinha? É sobre a Tainá e... Hum... Há alguma coisa errada nessa história em quadrinho. Você consegue perceber o que é? Isso mesmo! Ela está fora da ordem e não dá para entender o que houve com a Tainá. Você me ajuda a organizar essa história? Ótimo! Para começar, leia comigo os três quadrinhos, na sequência que está. No primeiro, temos a Tainá pensando o seguinte. Não me lembro de ter entregado para a professora. Já no segundo quadrinho, temos ela gritando. Eu me esqueci de entregar. E o último, temos ela pensando e se perguntando. Será que eu entreguei o trabalho de ciências? Ah, agora eu entendi. A Tainá se esqueceu de entregar o trabalho de ciências. Com a bagunça da sequência, quase eu não notei que esse era o desenrolar da história. Vamos organizar esses quadrinhos. A história inicia com a Tainá pensando sobre o trabalho de ciências. Então, o primeiro quadrinho deve ser, será que eu entreguei o trabalho de ciências? Como o último quadrinho deve ser ela lembrando que se esqueceu de entregar, o segundo quadrinho deve ser o que ela pensa. Não me lembro de ter entregado para a professora. E, finalmente, ela exclama. Eu me esqueci de entregar. Agora sim, a história finalmente fez sentido. Você reparou que, ao ler as informações do quadrinho, eu disse as palavras pensando e gritando? Pois é, eu sei disso por causa dos conhecidos balões dos quadrinhos. O balão de pensamento é indicado pelas bolinhas em seu rabicho. E o balão de grito é indicado pela sua borda espetada. Lembre-se, querido aluno, é importante organizarmos o texto em uma sequência que se compreenda a mensagem que ele quer passar. De nada adiantará o texto bagunçado se, no final das contas, ele não transmitir o que deveria. Bom, que começo de aula agitado. Vamos chamar a dona máquina novamente. Tenho certeza de que ela tem outro texto para nos relembrar. Fique à vontade, dona máquina. O que será que ela nos entregará? Olha só! Ela nos entregou duas personagens, já conhecidas de nossas aulas. Como você pode não se lembrar dessas personagens tão legais? Você não lembra, sim, nem um pouquinho, quase nada? É a Márcia e sua tia. Você lembrou agora, não? Está bem. Mas tenho certeza de que você lembrará delas ao relermos o texto que conta sobre o medo que a Márcia tinha. Aquele medo que, na verdade, não existia. Vamos lá! Leia comigo esse texto. Um belo dia, sua tia levou para a piscina. E perguntou se Márcia sabia respirar para dentro e para fora. Ela gargalhou e respondeu. É lógico que eu sei. Quem não sabe? Sua tia sorriu e disse. Vamos fazer isso embaixo d'água? Se você aprender a respirar direitinho, nadar não será mais nem medão e nem medinho. Márcia aceitou, mas não acreditou. Achou que sua tia estava apenas brincando. Minutos depois, lá estava ela, respirando como a tia lhe ensinou embaixo d'água, no raso. Porém, sem medo algum. Isso lhe causou um certo espanto. Como posso respirar na água assim e não estar em prantos? De repente, sua tia a desafiou a fazer os movimentos de nado, usando a respiração que nem sabia que sabia fazer. Márcia acabou aceitando o desafio da sua tia. Pôs os braços para frente, respirando corretamente e nadou. Seguiu em frente. Agora você lembrou, não foi? E que tal relembrar outras coisas que estudamos sobre esse texto? Título, margem, parágrafo. Ah, e o parágrafo terá uma atenção toda especial hoje. Um momento só para ele. Afinal, ele é muito importante para compreendermos um texto. Como já vimos, um texto sempre deve ter alguns elementos. Como o título e a margem. Ah, margem, coitadinha dela. Você deve estar se perguntando, mas por que coitadinha? É isso mesmo, coitadinha. A bichinha, coitadinha, é sempre esquecida. Mas não deveria ser, pois ela é tão importante quanto todos os outros elementos de um texto. Ela nada mais é do que um espaço entre o início da página e o início do texto. E deve sempre ser criada por um movimento. Da esquerda para a direita. Geralmente, para fazermos a margem, usamos dois dedos. O indicador e o dedo do meio. Unimos os dois e marcamos o intervalo necessário para a criação da margem. Ela é um item obrigatório ao iniciarmos um parágrafo. Você lembra o que é um parágrafo e por que ele é tão importante assim na hora de produzirmos um texto? Relembre comigo, um parágrafo é um elemento do texto organizado em frases que apresentam o mesmo sentido. Querido aluno, eu não posso escolher escrever algumas frases, uni-las e assim decidir criar um parágrafo. Não, não. Eu devo escrever frases que se completam e que tragam com a sua união uma mensagem para aquele parágrafo. Imagine só se algum parágrafo do texto que acabamos de ler ficasse todo bagunçado. Opa! Nossa imaginação está muito forte, como sempre, não é mesmo? O parágrafo bagunçado apareceu. Vamos lê-lo e tentar entendê-lo? Era uma vez uma menina chamada Márcia. Ela tinha muito medo. Márcia aceitou, mas não acreditou. Achou que sua tia estava apenas brincando, minutos depois. Eu não consegui entender nada. A história mal começa com era uma vez e já foi direto para o meio da história. Viu como esse parágrafo não atingiu o seu objetivo? Por isso, devemos ter o cuidado ao escrevermos um parágrafo, procurando unir as frases que possuem as mesmas ideias para formar uma só mensagem. Um detalhe importante, o início de um parágrafo sempre possui margens e o seu final sempre tem uma pontuação. Nunca deixamos um parágrafo a Deus dará. Não, nada disso. Temos que finalizá-lo. Pode ser com um ponto, com dois pontos, com reticências, com interrogação ou até mesmo exclamação. Tudo vai depender da mensagem que o texto quer transmitir. O mais comum é usar o ponto ou dois pontos. Falando nisso, quantos parágrafos tem o texto O Medo Que Não Existia? Vamos verificar? A primeira parte da história está toda em apenas um parágrafo. Contamos, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou seja, temos o total de nove parágrafos. Você deve achar que eu errei na contagem dos parágrafos, não é mesmo? Mas eu não errei não, viu? As falas das personagens também são consideradas parágrafos, mesmo que sejam poucas linhas. Portanto, a contagem está corretíssima. Nove parágrafos. Isso me lembrou de um detalhe que pode fazer a diferença na hora da leitura do texto. A forma como a fala é anunciada pelo narrador. Nós já vimos que existem algumas formas de indicar as falas das personagens. Mas, nesse caso, não falaremos das falas em si, mas de como elas são anunciadas. Observe comigo. Nesse exemplo, tenho duas formas de indicar a resposta de Márcia. E essas duas formas estão corretas. Na primeira opção, termino o parágrafo indicando que a Márcia gargalhou e respondeu a sua tia. Ao chamar a fala, uso os dois pontos. Já na segunda opção, informo que a Márcia gargalhou e respondeu após a fala dela aparecer. As duas formas estão corretas. O que elas têm de diferente é que a primeira anuncia que a fala vem e a segunda não. Apesar de indicar, após a fala, a ação de Márcia. O parágrafo realmente faz toda a diferença em um texto, não é mesmo? Por isso, na aula de hoje, ele é o protagonista. Visualize comigo o que aprendemos sobre o parágrafo ao analisarmos o texto, o medo que não existia. O parágrafo. Aprendemos que os parágrafos organizam o texto. A margem é obrigatória na abertura de um parágrafo. As falas das personagens também são parágrafos. E o encerramento do parágrafo é transmitido pela pontuação. Falamos também sobre algo que pode influenciar a conclusão de um parágrafo. Como as falas são anunciadas. No fim de um parágrafo para o parágrafo da fala ou no fim da fala, indicando qual personagem falou. Vamos para a última participação da nossa máquina de histórias. Venha, dona máquina. Dê-nos um último texto para relembrarmos. Qual texto ela nos dará? Hum... Uau! Ela nos deu um título. Lu Aventureira. Você se lembra dessa história? É sobre aquela menina que se chama Luana e que adora uma aventura. Leia comigo. Lu Aventureira, por Arícia Gisele. Era uma vez uma menina de apenas oito anos de idade. Seu nome era Luana. Ela adorava todo tipo de aventura. Escalada, mergulho, trilha, acampamento. Essa garota era simplesmente radical. Um belo dia, Luana decidiu que acamparia com sua família, pais e os irmãos. Os pais dela aceitaram a proposta na hora. Afinal, eles também tinham o espírito aventureiro. O cachorro da família, Bilu, foi o convidado especial dessa história. Bilu divertiu-se demais, assim como divertiu a todos. Os pais de Luana decidiram chamá-la de a menina aventureira. Os irmãos dela a chamavam de Lu. Então, Luana resolveu unir esses apelidos carinhosos, transformando-os em um só. Lu, a aventureira. O nome pegou e todos os que conheciam a garotinha, assim a chamavam. E aqueles que não a conheciam, ouviam sempre falar pela vizinhança de uma criança que estava sempre em busca de aventuras. Essa história é muito legal. Mas você reparou que ela não está dividida em parágrafos? Tem alguma coisa errada. Pois eu lembro que na aula em que lemos esse texto pela primeira vez, ele tinha parágrafos sim. Que tal se eu e você ajeitássemos esse texto, trazendo a divisão por parágrafos de volta? Ótimo! Temos que identificar onde o parágrafo 1 acaba. O primeiro parágrafo indica o início da história. Então, geralmente, ele traz uma apresentação, uma explicação geral do que veremos na história. Observe que nessa primeira parte, a Luana é descrita como uma menina radical e tudo mais. Vamos dividir um parágrafo do outro quando visualizarmos onde acaba a descrição sobre a Luana. Está bem? Você consegue visualizar onde a descrição sobre a personagem Luana acaba? Isso mesmo após a palavra radical. Um próximo parágrafo pode dividir a decisão dela de ir acampar e a parte em que o Bilu é o centro da atenção do parágrafo. Que tal? Perfeito! O segundo parágrafo termina na palavra aventureiro e o terceiro inicia e fecha essa primeira parte. Na última parte do texto, temos dois parágrafos. Vamos descobri-los? Observe que o quarto parágrafo fala sobre os dois apelidos da Luana, que ela transformou em um. No início e logo abaixo, já é comentada a fama do apelido novo. Hum, já sei! E se dividíssemos os parágrafos justamente nessa parte em que os apelidos são transformados e como ela ficou conhecida? Maravilha! O quarto parágrafo termina em aventureira e a partir disso, temos o quinto parágrafo. Veja comigo como o texto ficou. Olha só! A primeira parte do texto ficou com três parágrafos. E a última parte ficou com dois parágrafos. Agora sim, o texto Lua Aventureira está correto. O texto ficou bem melhor para ler, não foi? Mas agora, querido aluno, que você aprendeu sobre organização de textos, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. De acordo com os seus estudos sobre o parágrafo, assinale a opção que não está ligada a esse elemento. Os parágrafos organizam um texto. Está correto, eles organizam um texto. A margem é obrigatória na abertura de um parágrafo. Isso mesmo, isso também é o correto. As falas das personagens também são parágrafos. Foi o que vimos agora há pouco. Realmente, as falas são parágrafos. E por último, não é preciso ter um encerramento do parágrafo. Hum, isso está estranho. Eu falei para você que era necessário encerrar o parágrafo com alguma pontuação. Portanto, a opção que não está ligada a esse elemento é a última. Não é preciso ter um encerramento do parágrafo. Atividade número 2. De acordo com seus estudos sobre organização de textos, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A organização de um texto é importante para entendermos a sua mensagem. Hum, será mesmo? Foi exatamente isso que falamos na aula de hoje. Então, na letra A, é V para verdadeiro. Letra B. Não é necessário organizar um texto. Opa, como assim? Foi o contrário que aprendemos hoje. Nós aprendemos que é necessário sim organizar um texto. Então, na letra B, será F para falso. Letra C. As frases não podem ser organizadas em novos parágrafos. Hum, como assim? Como elas não podem ser organizadas? Você lembra o que é um parágrafo? O parágrafo vai ser o conjunto de frases. Hum, então a letra C é F para falso. Afinal, eu posso sim organizar as frases em novos parágrafos. Letra D. Parágrafo é o elemento do texto organizado em frases que apresentam o mesmo sentido. Isso mesmo, perfeito. A resposta é V para verdadeiro. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula sobre organização de textos foi incrível. Relembramos textos que já havíamos estudado em aulas anteriores. A história em quadrinho da Tainá, a história da Márcia no texto O Medo que Não Existia e a história da Luana no texto Lu, a Aventureira. Mas devo dizer que hoje foi especial para o parágrafo. Estudamos ele mais de perto e aprendemos algumas regrinhas sobre ele. Relembre-as comigo. Os parágrafos organizam o texto. A margem é obrigatória na abertura de um parágrafo. As falas das personagens também são parágrafos. E o encerramento do parágrafo é transmitido pela pontuação. Essas regrinhas contribuem para um texto mais organizado e que consegue tranquilamente passar a mensagem que ele deseja. Ao produzir um texto, lembre-se sempre dessas informações, pois elas caminham ao lado de uma produção textual de sucesso. O que você achou da aula de hoje? Eu adorei ensiná-lo sobre organização de textos. Um beijão e até a próxima aula! Um beijão e até a próxima aula!